O cara numa partida, isso é coisa doida, pô. Olha isso, cara. Olha o que que virou meu OBS. Olha o que que virou meu OBS, gente. Pela madrugada. Melhor ficar por aqui mesmo. Tá na hora de você pegar um PC de Steam. Não, o bagulho bugou, pô. O Steam realmente bugou com o OBS, velho. Vou ter que desinstalar meu OBS. É, deve estar assim, né? Uma reforma gigantesca na minha casa. Deve estar sobrando dinheiro, né? Mas quem mandou fazer a reforma? Fui eu? Ué, e eu? Fui eu que mandei. Então toma no cu. Ué, então você, tome você. Mesmo não, você trabalha com o que atualmente? Eu trabalho com Steam. Pois é, se preocupe mesmo em ajeitar um banheiro. Ei! Mas eu vou comprar, é a próxima luta agora. É isso então, né?